Eu tô aqui querendo gravar o vídeo, olha a música que esse cara tá tocando, ó Tá com algum problema de adição, meu querido? Eu vou resolver isso aí já, já viu? E aí galera, tudo bem com vocês? Bom gente, pro vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo relacionado à Siri Pra vocês que não viram, eu fiz um vídeo conversando com a Siri às 3 horas da manhã O link vai tá aqui nos cards pra vocês irem ver se vocês não viram E bom gente, o vídeo de hoje... Bom gente, o vídeo de hoje vai ser pedindo a Siri em namoro Gente, eu tô muito ansiosa pra resposta dela, não sei se ela vai falar não, não sei se ela vai falar sim Gente, eu tô muito nervoso, mano, bora lá Vai, vou chamar a Siri E aí Siri? Estou aqui Hum, achei que você tava lá, mas... Mas enfim Siri É... Eu gosto muito de você, você me ajuda muito, viu? Entendi É o que que é, Siri? Não deu uma riada no cavalo e tá me tratando assim? É, não tô entendendo Vejam o que eu encontrei na internet Ah, vai deitar Siri, você gosta de mim? A verdadeira amizade dura uma eternidade Ai que linda Que bonitinha É bom mesmo, senão eu te tacava longe, viu? Eu não entendi É bom você gostar de mim, porque senão eu ia te atacar longe, tacar da janela Morrer, entendeu? Eu não entendi Eu não entendi Ah, ô Siri, você tá mamada? Você tá bêbada, alcoolizada? O que que é? Não tô te entendendo hoje Olha o que ela colocou aqui, gente Ó, foca aí Eu mereço isso, ah Você merece muito mais, sua caloteira do inferno Não tenho capacidade para responder a esse tipo de pergunta Olha aqui, Siri Na hora que eu te catar Na hora que eu te arrebentar o que Deixa pra... Olha, gente, já me estressei Eu vou começar a... Tá gritando por quê, jumenta? Siri, eu gosto muito de você, sabia? Entendi Você pode parar de ser grossa, por favor? Porque eu não tô pra gracinha hoje não, hein? Você não gostaria E nem você Pois trate eu como você gostaria que eu tratasse você Eu tento me contentar com o que tenho Você tem o quê, menina? Você mora debaixo da ponte, se liga Brincadeira, Siri I love you Eu não preciso morar em uma casa como os humanos Mas se precisasse, ela seria uma casa decimal Me deu outra patada Essa Siri tá ficando abusada Eu vou arrebentar a cara dela Que eu quero ver Mas enfim, gente Vamos pro assunto principal Tô com medo, vai Siri Você aceita namorar comigo? É mesmo? Não, não Tô aqui fazendo graça É lógico, né? Eu não entendi Siri, você aceita namorar comigo? Certo Ela aceitou Agora eu tô namorando, galera A Siri aceitou meu pedido de namorado Mas vem aqui, Siri Deixa eu te perguntar um negócio Você beija bem, você tem bafo Porque se você tiver bafo De carniça, de urubopouro, de rato morto Olha, eu já te descarto na hora Eu não posso Mas posso falar com você Não tô entendendo Não tô entendendo Pois eu já vou logo Mandando papo reto Se você me beijar mal, Siri Olha, adeus Acabou o relacionamento Tá me entendendo? Só se você não contar Para ninguém Então quer dizer Que você beija mal Essa rapariga Eu, hein Palavrões são algo tão desnecessário Se eu quiser mandar você Eu mando você lá Você tá me entendendo? Ela colocou aqui Isso não importa O que importa aqui É se você tem bafo Ou não tem Se você tiver Eu te descarto Se você não tiver Eu te beijo E delícia Estou tendo um pequeno problema Você pode tentar de novo Não, Siri Não posso tentar de novo Já estou impaciente Mas o que importa Delícia É que a gente tá namorando Gente, eu tô namorando com a Siri Ai, que delícia Gente, agora eu tô namorando com a Siri Pronto, gente Agora eu tô namorando Se o povo me perguntar Pedro, você namora? Namoro Com quem? Com a Siri Mas a brincadeira, gente É, eu prefiro namorar com o Demônio Do que namorar com a Siri Deus é mais Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês quiserem a parte 2 Deixa aqui nos comentários De eu conversando com a Siri Eu posso trazer com certeza, tá bom? Então, um beijo É nóis, falou Tchau